De sexta-feira, dia 29 de janeiro do ano de 2021, temos aí a região de Brusque, no sentido norte, temos mais uma trovada se aproximando aqui da cidade, fazendo 360 graus, para vocês terem uma noção de como está o tempo nesta tarde de sexta-feira aqui em Brusque. Aqui, a região, aqui já estamos na região sul, partindo, é exatamente, direção aliás, direção sul do município. Então, está aí, 360 graus, céu com muitas nuvens e, com certeza, nas próximas horas, teremos aí a ocorrência de mais um evento de chuva forte aqui em nossa cidade. Vamos ver aqui, dar uma olhada aqui por baixo, ver como é que está. Vamos lá, vamos dar uma olhada por aqui. Aqui temos o bairro Rio Branco, temos aqui o Rio Itajaí Mirim, ali no outro lado do rio, a Avenida Dom Joaquim. Vamos seguir em frente aí. Aqui, uma visão mais ampla do rio Itajaí Mirim. Aqui, novamente, o bairro Rio Branco. Então, é isso aí. Está aí, tempo carrancudo, tempo fechado. Mais uma trovada se aproximando, então. Valeu, então, pessoal. Um abraço a todos. A paz. Tchau, tchau. Obrigado.